Foram mais de 300 anos de domínio português, período em que os lucros da colônia eram transferidos para Portugal. Dom Pedro assumiu o posto de príncipe regente, assim que o seu pai, o rei Dom João VI, volta para a terra natal. Mas a separação política entre as nações estava próxima. Para conseguir a independência, Dom Pedro precisou de fôlego. Contrariou as ordens das cortes constituintes, que pediam que ele voltasse para Lisboa. Em 9 de janeiro de 1822, a famosa frase começa o processo de emancipação. Dia do Fico. Foi assim que a data ficou conhecida. Depois do Dia do Fico, as decisões políticas aqui tomadas são desconsideradas por Portugal. Além disso, havia uma ameaça, a invasão do Brasil por tropas portuguesas. Pressionado pelas circunstâncias e sob as margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro declara a independência em 7 de setembro de 1822. Em 12 de outubro do mesmo ano, recebe o título de Dom Pedro I e torna-se o Imperador do Brasil. Música Música Música